Música Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estou aqui de bom destaque Ai, mas eu estou bugando A internet está lento Chega, desativou o céu Ai, eu não tenho ouvido Só tenho dois vídeos Ai, eu não sei como agachar Não sei o caralho Ai, eu estou com medo Puta que pariu O que está acontecendo Não, eu não posso gritar Travou, não acredito Travou e eu não posso gritar Porque são meia-noite Brava não Tudo bem Bom, pessoal, para você que não conhece esse jogo Eu vou deixar o link na descrição Ai, caralho Não vai dar para jogar hoje não Também não corro Preciso ser zumbi logo Ai, eu não consigo pular no caralho Socorro, me ajuda Eu sou noob Eu sou noob De qualquer jeito De qualquer maneira Está muito excelente Eu não estou gostando Então não vai ter como tornar o herói Porque tem pouca gente É, não tem jeito Eu não estou nem conseguindo infectar também Olha, tem uma arma Arma secreta Se travou Eita, caralho Agora eu fiquei lento Sou eu UIIIIII Ih, otário Morri Vamos ver agora minha performance Como um zumbi Ei, está todo mundo longe Observe o lag desse caralho Oh, eu estou lento Oh, caralho Mata logo Não estou entendendo nada, opa, tem um zumbi assim, meu deus, esse lá está atrapalhando muito, esse zumbi provavelmente deve ser um amigo dele, eu queria até poder ter parceria assim, não sei o que estão fazendo e se quieta essas porra, filha da puta, não sei nem falar direito nesse caralho, não grita, calma, é, tal, o que está acontecendo, eu queria gritar igual uma gazela aqui, igual, ai meu deus, meu maus, socorro, forçou a cabeça, meu deus, tem um maus aqui, não está ajudando, me. Ah, eles ganharam Já da puta me ganhou Obrigada por esses bugs Tudo bem, né? Isso aqui é isso Estou morrendo muito aqui Meu Deus, tem um humano aqui Nem sei o que tá acontecendo nesse jogo O que tá aqui? O que tá aqui? O que tá aqui? O que tá aqui? Afia O que tá aqui? O que tá ali? Vamos lá. 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 Oh, eu estou tentando foar. Eita, caralho. Meu Deus. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Ganhamos. Ganhamos, caralho. Eita, 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 caralho. Caralho, não sei o que eu tô fazendo, mãe. Eu tô pobre nesse caralho. Me deixa, vai. Me dedinho, caralho. Me deixa, vai. Mãe! E aí eu quero colete Eita coração E aí E aí E aqui tá muito legal esse jogo aqui Ah, fala em português, pelo amor de Deus Aqui o colete O outro grupo você vai vencer Granada demora para explodir? Puta que pariu E aí 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 Ai meu Deus Esse cara tá boiando What the fuck O que é isso? 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 E aí Deu mais para botar uma bomba, meu Deus, não entendi nada. Deu mais para botar uma bomba, meu Deus, não entendi nada. Oh, parece meu cu. Deu mais para botar uma bomba. Deu mais para botar uma bomba, meu Deus, não entendi nada. Deu mais para botar uma bomba, meu Deus, não entendi nada. Deu mais para botar uma bomba. Deu mais para botar uma bomba, meu Deus, não entendi nada. Não entendi nada porra nenhuma. A bomba já caiu nesse caralho. A bomba só anda caindo. Deu mais para botar uma bomba, meu Deus, não entendi nada. Deu mais para botar uma bomba, meu Deus, não entendi nada. Deu mais para botar uma bomba, meu Deus, não entendi nada. Do menos para botar uma bomba, meu Deus, está ali. Corre! Oh Deus, não sei por que eu pego essa arma ainda. Dá pistola se tá melhor, puta que pariu. Dá pistola se tá melhor. Dá pistola se tá melhor. Faltava ele. 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 Caralho, o meu bugou aqui. Tá, eu não tenho moeda, vou pegar o fogo. A arma é toda personalizada. A arma é toda personalizada. A arma é toda personalizada. Ui, buga desgraça, porra. Eu, eu. A arma é toda personalizada. 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 Tudo bugado. Tudo bugado. Tudo bugado. ohl dupe. O baile é justo que trabajamos. Eu morri! Eita! Meu Deus! Eu sou novo mesmo! Eita! Eita! O que é isso? O que é isso? O que é isso?